Isso aqui é Complexo da Maré, porra! O Playboy aqui não arruma nada! Ele arruma lá no Juramento, lá no Jorge Turco, lá na Proença, mas no Complexo da Maré ele entra na bala, porra! Levanta os fuzil! Levanta! Levanta! Todos os fuzil que tiver no bala, levanta! Esse, 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 esse é o dois-pé do Dendê! E o X-9 incubado olha agora quantos maçaricos tem no bala! Pode olhar! Isso é porque a favela tá ocupada! Isso é porque a favela tá ocupada! Fora o que tá guardado! Fora o que tá guardado! Ai Jamelão! Senorose! Ai Th! Ai Gordão! Ai 300! Ai 3000! Ai Paradiou! Tô na constelação! Tô na constelação! Então vem Adelaide! Que aqui tu passa mal! O Playbunda inventou! Se vai de nossa favela! Só que ele se esqueceu! No Complexo da Maré! Respeita vagabundo! Respeita vagabundo! O que o mano construiu! Muita bala! Muita bala! Muita bala! Muita bala! Esse é o dois pé do Dendê! É que os cria se uniu! Quem tava fora! Nós tamo pronto pra guerra! Mesmo com a ocupação! Tem vários bico espalhados! Toque! Somos continuação! Da luta do mano astro! Em verdade é o mano biu! Que chacoca e pisangado! Quem é terceiro comando? Faz o trem da facção! O PP é o caralho! Então vem Adelaide! Que aqui tu passa mal! Esse é o bonde do Astronauta! A tropa do social! Então vem Adelaide! Esse é o bonde do Astronauta! Então vem Adelaide! Que aqui tu passa mal! Esse é o bonde!